Boa tarde, feminíssimas! Gurias, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Meninas dos Olhos e por que nós temos esse nome, Meninas dos Olhos? É uma curiosidade das nossas clientes e elas sempre nos perguntam. Para vocês que não estão acostumados ainda a frequentar o nosso estúdio, eu quero falar um pouquinho então sobre esse nome. Meninas dos Olhos começou porque nós começamos no ramo da estética pelo embelezamento do olhar. Por muitos anos nós fomos referência e líderes em Lash Design, que é a extensão de cílio e todas as suas variantes. Design de sobrancelha com rena, simples, com reflectosil e depois nós passamos para micro-pigmentação, tanto estética quanto corretiva. E fomos, por três, quatro anos aí, líder seguidos em embelezamento do olhar. Aos poucos nós fomos entendendo o universo feminino e fomos entendendo e tendo um outro olhar sobre a mulher e vendo que ela precisava muito mais do que só embelezar o olhar. As mulheres queriam estar bem consigo mesmas, elas queriam se sentir bem dentro da sua versão e nós fomos entendendo esse universo. E quando a gente entende o universo feminino, a gente consegue oferecer muito mais recurso. E fomos nos especializando primeiro com a corporal, com massagens, com massoterapias, com drenagem linfática, com tratamentos com aparelhos, tipo radiofrequência, ultrassom e fomos crescendo, crescendo. E chegamos, então, finalmente na estética facial que hoje é realmente o que domina a Meninas dos Olhos. Hoje nós temos parcerias com os melhores laboratórios, por isso nós conseguimos oferecer aquele preço maravilhoso que vocês estão acostumadas. E não só isso, meninas, a gente entendeu que a mulher era muito mais completa. Ela queria muito mais do que estar harmoniosa dentro do seu corpo, dentro da sua face. Ela queria estar em harmonia com o mundo. E nós entendemos essa proposta. E é por isso que nós somos o sucesso, que nós somos já há três anos aí liderando o mercado de estética de Porto Alegre. É com muito orgulho que eu digo para todo mundo, eu comecei com uma pinça e um lápis para desenhar a sobrancelha. E hoje nós somos referência no Cuidado com a Mulher. Vem tomar um café conosco, vem entender esse universo que você gosta e que admira e que segue e que fica atento às nossas propostas e está sempre querendo saber o que a gente está fazendo de bom aí. Vem, você não precisa fazer nada. Venha, venha conhecer a gente. Vem tomar um café com a gente. Vem conversar, entender o que a gente tem para te oferecer. O melhor que a gente pode fazer por você. E eu garanto que você vai ser mais um dos milhares de fãs que nós temos. Tchau, tchau. Tchau.